Ah, porque isso não existe, uma sensibilidade é doença, então o senhor não é doente, o senhor é teimoso, o senhor bate o pé e está fazendo uma coisa que não quer largar o osso para roer, isso não existe, porque chega uma hora o osso do cachorro desgasta, ele tem que comprar outro novo. Então, curte da sua vida, vai ser feliz com alguém, eu não quero outra mulher na minha vida, o que não quer, o que é todo homem e mulher necessitam de alguém, mesmo que você não queira, vai ser feliz, porque a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz só por existir, só por a gente existir, a gente já tem que ser feliz, sozinho ou não, tá? Porque não adianta você querer ser feliz ao troco de sofrimento e desgosto dos outros, você viver na paz e na tranquilidade, sabendo que tem alguém do seu lado que pode ter um ataque cardíaco qualquer hora por sua casa, ou ter um problema grave qualquer hora por sua casa. Agora, o senhor gostaria que isso acontecesse? Não tô querendo que o senhor caia fora, eu tô lhe dando um caminho, pra que você seja feliz e ela também. É, eu vou procurar minha felicidade. Quer que ninguém nasça de imbigo colar? Claro que não. Nem ela que é sua filha lhe pertence? Não, de jeito nenhum. Você tem que respeitar lá, até a liberdade dela. Claro, ela sabe disso. Então pronto, vá com sua possessividade, vá pro seu campo e deixa aquelas pessoas iguais. Tá certo. Uai. Não, eu vou pensar nisso. Que isso é possessivo em cima de mim, sai fora. É pena que não é comigo, porque eu já tinha dado um pé na tua bunda, eu já tinha te botado lá e me faz. Que isso é muito importante, eu já tinha passado aquele portão também. É pena que não é comigo, porque a possessividade é doença. Então, vá se tratar, se cure. Se o médico não tá dando jeito, se apega com Deus, porque Deus é a cura de muita coisa na vida. É o que eu tô vindo. Se o médico não tá dando jeito. Se o médico não tá dando jeito. Sua e a felicidade dela. Se a felicidade de ambos os dois são cada um viver na sua, sejam felizes. Se o senhor é, se o senhor não é impossível, porque o senhor é advogado. Sou homem inteligente. Eu sou homem, mas eu sou homem pra sair daqui e cuidar da minha vida. Porque eu tô vivendo dentro de uma casa que ninguém lhe quer. Só o pequenininho que lhe quer. Não, o pequenininho, ela não vai deixar de se ouvir ou ouvir. A continuar numa situação dessa, num lar, dentro de uma casa, do ser humano que não me quer nem me ver, não. Eu mereço isso, meu senhor? Eu mereço. Claro que não. Claro que não. Você tem que falar pra você. E parar com essa prepotência sua e cuidar da sua vida, senhor Edson. Me telefona que eu vou lhe dar conselho, que eu vou lhe dar palestra. Vemos de longe. Vemos de longe. Ela vai ver, tá vindo. Graças a Deus. Eu tenho certeza que elas vão bater, tá? Eu vou falar, obrigada. Graças a Deus, Edson. Isso, beleza. Eu tô vergonhada com a cara, irmão. Vai cuidar da sua vida. Ai, que bem. Seja homem, senhor Edson. Eu tô vergonhada com a cara.